olá povo lindo e cheirosos e cheirosas do meu canal tudo bem com vocês é não esquece de já deixar o seu joinha de se inscrever você que tá chegando agora tá bom gente gente então hoje eu vim trazer um perfume maravilhoso da mahogany pra vocês esse perfume gente no dia que eu fui na mahogany eu borrifei vários perfumes vim pra casa e só esse perfume ficou exalando acreditem a louca que voltou no mesmo dia porque a mahogany gente não é longe aqui da minha casa né ainda bem não sei se é bom se é ruim isso né então eu voltei no mesmo dia eu falei eu tenho que descobrir que perfume é esse porque eu passei vários lá né então eu passei o perfume fiquei louca com aquilo eu falei como fecha 10 horas o shopping né eu vou voltar lá e voltei lá gente quando eu cheguei lá eu falei pra menina eu não sei que cheiro é esse ela sentiu assim na roupa ela ah esse daí é o lepine então gente é o lepine lepine ou seria espinho né lepine quer dizer espinho que de espinho não tem nada esse perfume é maravilhoso mas uma criação da mahogany dizem que ele lembra o decadence da de marco marco jacobis marco jacobis é esse nome eu nunca senti o marco marco jacobis essa esse perfume decadence né mas ele é incrível incrível se esse cheiro aqui é o decadence da marca jacobis é maravilhoso entendeu então esse esse caixa aqui esse vermelho esse laço parecendo uma coisa meia negra obscura não sei o nome espinho né é uma coisa assim bem diferente né e por falar em diferente ele tem um cheiro diferente sabe ele é classificado um oriental amadeirado mas eu acho que esse perfume dá até pra homem usar que eu achei bem forte bem potente maravilhoso lavei minha roupa no amaciante esse cheiro tava no outro dia ele fica ele gruda projetou quatro a cinco horas fixação dez horas eu posso né afirmar isso pra vocês é um perfume maravilhoso gente você tem que ter esse perfume se você for na mahogany você vai ficar louca sentindo esse perfume final do ano eu passei na mahogany e eu vi um esse frasco aqui era quadrado esse perfume era no frasco quadrado e daí eu falei assim aí leva não leva acabei trazendo outro perfume e deixei esse pra trás né não provei assim não borrifei tanto eu acho né então o que é que eu fiz trouxe o outro perfume nesse dia que eu voltei lá falei como que eu não vi esse perfume antes ele tava mais caro antes ele tava 94 até o final do ano agora ele aumentou né ele tá 169 mesmo assim eu não acho caro achei até o frasco mais bonito do que a versão anterior maravilhoso ele sabe é a mesma coisa porém o outro é quadrado e esse o frasco aqui nessa coisinha oval assim lindo a mahogany também tem isso né os frascos são bem inusitados bem diferentes muito lindos que só pelo frasco a embalagem dá para você você já fica na mente aí vou levar porque é lindo né você colocar aqui na sua penteadeira no seu guarda roupa e então gente vamos lá para as notas de saída na saída ele só tem a bergamota né mas apesar que eu não sinto nada cítrico nele na saída no coração ele tem o jasmin a madeira de jacarandá gardenia ilanguilang que é uma nota muito sensual né sabemos que é um ilanguilang perfume que tem ilanguilang são atrativos sabe perfume que chama atenção né como diz uma amiga minha linha pega boy sabe amiga lini e nas notas de fundo ele tem o musk e o cedro o patioli e o sândalo que eu amo patioli perfumes com patioli sândalo né musk e cedra eu amo tudo né gente eu amo tudo né tem que esquecer eu vou pular essa parte então passando na marroga nem você provar esse perfume você vai ficar viciada no cheiro dele é maravilhoso comprei esse daqui não tem dois meses sério e olha que eu uso bastante o dourado make me fiz e gold fora outros né mas esse daqui pensa no cheiro ó viciante maravilhoso nada a ver com o nome lepine espinha nada a ver porque o perfume é incrível incrível é uma coisa assim um cheiro perfeito você fica é uma madeirada tão gostoso ele né essa essa nota dele é essa gardene eu sinto sabe eu sinto quase todas a única que eu não sinto muito é a bergamota nele às vezes eu sinto um docinho nele ele é tão maravilhoso não precisa nem borrifar eu vou borrifar um pouquinho dele mas olha maravilhosa saída dele não você fica sem palavras para esse perfume incrível incrível amei mahogany de parabéns pela bela criação perfume incrível olha esse frasco dele é uma coisa muito linda né tá bom gente linda por hoje é só isso que eu trago para vocês tá a qualquer momento posso vir com mais uma novidade aqui no canal qualquer momento eu estarei trazendo mais um maravilhoso desse aqui no canal tá bom meus queridos um grande beijo mais uma vez não esquece o seu joinha tá bom e até logo tá bom 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 tá bom